Olá pessoal, sou o Renato Desson Mestre e vou ensinar aqui para vocês como tirar a placa-mãe do XP50 para enviar para cá para a gente consertar e o procedimento é o mesmo também para o XP60 e para o 80, ok? Vamos dar uma olhada então. Ok, então aqui está aberto já o XP, ok? E nós temos então esses cabos que tem que ser tirados, né? Então aqui você pode puxar devagar de um lado e do outro, ó. Esse aqui também são os flats das teclas, né? Tem que puxar com cuidado, ó. Torcendo para um lado e para o outro, ó. Ok, ó. Tá? Esse aqui é o cabo do... É... Disk Drive, tá? Esse cabinho aqui vem lá do Pitch Band, Modulation, tá? Pode puxar ele assim, ó, segurando os... Os fios tudo junto, que é para dar... para reforçar, né? E tem esse tipo de... De... Conector aqui Que você... Que ele tem uma presilha, então você tem que puxar para cima, ó. Tá vendo? Aí sim libera os fios, que aí não é um plug, né? São os fios soltos, tá vendo? Ó. Tá aqui que eu vou ver melhor, né, ó. São fios soltos, ó. Então, eles tem que estar alinhadinhos, ó. Aí depois disso, você empurra para dentro, ó. Que aí depois você vai encaixar... Ó, e empurrar. Entendeu? Ó, empurrar. Ó lá, como é que ele ficou lá presinho, tá vendo? Então, ó. Puxando aqui para tirar. É isso aí, soltou. Mesma coisa esse aqui, ó. Né? Quando não tiver como puxar com o dedo... Aí eu uso uma chave de fenda, zinho, né? Tal, alguma coisa para... Bom, alguma coisa pontuda, né? Para poder... Vamos ver aqui. Segurar a câmera e fazer ao mesmo tempo é complicado. Mas tudo bem, vamos lá. Ó. Levantei ali, tá vendo? Aqui também. Pronto, aí dá só puxar. Saiu mole, tá vendo? Ó, e tem agora essa parte aqui dos... Dos cabinhos também, ó. Tem um monte de cabinhos junto. Puxa, se empurra. Isso aqui também. Vamos lá empurrar logo para dentro. Já fica prontinho para depois... Quando chegar aqui, eu encaixar nos cabos aqui do... Do teclado, né? Que vai ser usado para... É... Testes... Da placa. Então, ó. Ok, se ainda não... Puxa mais um pouquinho. Pronto, soltou. Aqui nós temos o... Também... Do tipo que é de plug, né? Que é só puxar. Aqui tem mais um aqui. Esse aqui vem do... Do rotary encoder. Ok, esse aqui vem do display. Esse aqui vem da placa do painel. Vamos lá. Ó. Ok. Puxando aqui. Pronto. Então, aí saiu tudo já. Tudo que acaba, tá vendo? Aí só desparafusar... Só desparafusar a placa. Aqui, ó. Sempre bom a chave imantada, né? Ó. Aqui fica fácil de... Manusear. Ó. Ok. Então, aí agora... Ah, sim, não. Ainda tem os parafusos daqui de trás, ó. Atrás daqui da placa. Vamos. Aqui de trás da placa e de trás do teclado. Agora sim. Tá solta a placa-mãe. Viu? Isso aí. Aí agora é só embalar direitinho. Bota um plástico de bolha. Bota dentro de uma caixa... É... Bacana, né? Do tamanho dela. Pra não ficar solta dentro, né? O plástico de bolha vai segurar ela dentro da caixa. E manda pra mim aqui. Estrada do Gabinal 919 Freguesia. Freguesia não precisa, né? Só o bairro centro. Só a região mesmo, que é Jacarepaguá. Então, Estrada do Gabinal 919 Jacarepaguá. Rio de Janeiro, CEP 22760151. Ok? E nós vamos dar um trato na sua placa pra ela ficar novinha. A menos que já tenha sido muito mexida. Aí não tem jeito. Mas se ela estiver intacta, aí dá pra gente... Botar ela em pé. Ok, gente? Um abraço. Um feliz 2017 aí pra vocês.